Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo Manhã já está no ar. E nessa quarta-feira foi encontrado mais um túnel em área prisional. Na semana passada foi no Compagina BR174 e dessa vez na unidade do Puraquequara na zona leste de Manaus. Os detalhes com Marquilze Pereira. É isso mesmo. O túnel foi encontrado ontem por volta das 5 horas da tarde, quando os agentes penitenciários fazem o procedimento de tranca do presídio. Ele tem cerca de 10 metros e estava sendo cavado na cela 9. Agora a Secretaria de Administração Penitenciária identifica aí os presos. Eles vão ser responsabilizados, podem ter um agravamento de pena. O secretário Pedro Florencio deve falar daqui a pouco sobre esse caso, lá mesmo na unidade prisional do Puraquequara. Marquilze Pereira, para o Boletim Tempo. E na tarde dessa quarta-feira, um homem foi morto com três tiros nas costas no Alvorada, zona oeste de Manaus. Foi nesta rua no Alvorada 2. A vítima, Nildomar Pereira de Castro Filho, de 36 anos, estava em frente à casa onde ele morava. De acordo com testemunhas, um homem não identificado passou pela vítima e disparou três vezes. Segundo a família, Nildomar tinha envolvimento com tráfico de drogas e roubo. E o crime teria sido motivado por uma suposta dívida. Acerto de conta mesmo, né? Muita gente tinha raiva dele. Também não vou dizer que meu irmão era santo. Ele cumpria pena em regime semiaberto. A polícia investiga o caso. Uma pesquisa feita em escolas públicas revelou que os jovens experimentam bebidas alcoólicas cada vez mais cedo. Aqui em Manaus, um trabalho educativo é feito nas salas de aula para tentar evitar o vício. Conscientização e arte lado a lado. É com a música que esses jovens dizem não às drogas e ao crime. A coroa é que tá certa de mandar tu estudar, toma jeito menor, não se envolve no crime. Você já perdeu algum amigo para o crime? Sim, vários amigos aí que viraram usuário de droga e que entraram no crime também para vender entorpecente, entendeu? Os jovens são criativos e ecléticos. Aqui, o estilo sertanejo também tem vez. A sua família agora vai sofrer por você. Você é jovem e tem muito ainda para viver. De onde foi que veio a tua inspiração para fazer essa paródia? Na realidade, das drogas cada vez mais presentes na vida dos jovens, que estão se envolvendo com esse mal cada vez mais cedo. Esta sala é da Escola Estadual Roderique de Castelo Branco. São estudantes que há pouco tempo passaram pelo ensino fundamental e agora estão no médio. Os assuntos nesta roda de conversa são bebidas e drogas em geral. As impressões e consequências de quem já experimentou um dia algum tipo de droga. Comecei a usar maconha, foi na escola, eu estava no sexto ano do ensino fundamental. Até fiquei muito agressiva, eu batia nas pessoas. Segundo esta psicóloga, muitos provam algum tipo de droga para entrar em grupos de amigos. A bebida é colocada como um momento de prazer, um momento de você estar entre amigos, você está conversando, então você está bebendo. E isso traz para o jovem um interesse muito forte, porque ele quer se firmar, ele quer sempre aparentar um pouco mais do que a idade que ele tem. Voltando à sala de aula, tocar no tema para muitos é um desabafo. Já para outros, um relato de um problema ainda pertinente na família da Michele tem sido assim. Meu irmão que antes não bebia, depois que conheceu a bebida que é estar bebendo praticamente todo dia, ele tem dois filhos para sustentar. A estratégia aqui na escola é quebrar o tabu e falar sobre temas delicados. É que só assim é possível reconhecer o errado e evitar a primeira vez ou vou só experimentar. A preocupação com os jovens faz sentido, é que segundo a pesquisa nacional de saúde do escolar, o percentual dos jovens que experimentaram bebida alcoólica aumentou pouco mais de 5% em 3 anos. Para evitar que esse número cresça ainda mais, é papel dos pais ficar atentos aos sintomas do alcoolismo. Se os pais estão próximos, estão acompanhando a vida desse jovem, é mais fácil ele ter esse controle e ajudar o jovem a passar por essa fase. Combater a bebida ainda na adolescência ou mesmo na infância é importante. Eu estava vendendo a cachaça, a pessoa que comprou o meu freguês aí me ofereceu, na pincha da garrafa, com 8 anos de idade. E eu acredito que ali ela fluiu, né? Que assim eu tinha já essa predisposição, eu sentia aquele negócio queimou outro. Aqui, homens e mulheres que se juntaram para unir forças contra o álcool. Entre as histórias, cada um tem uma diferente, mas o desfecho é sempre o mesmo. Ficou o ponto, né, de minha família ser sacrificada, né, por causa desse meu alcoolismo. Eu nunca imaginava que eu seria a portadora desse mal que é o alcoolismo. Todas essas pessoas já têm mais de 40 anos. Boa parte delas virou refém da bebida. Agora, a luta é para recuperar o tempo perdido, reconstruir as famílias e mostrar aos jovens de hoje que bebida não é diversão. E é preciso entender isso agora, antes que seja tarde demais. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã.